E a marca do sucesso é LDV Produções e Eventos Essa música foi feita numa ramas pub Alô, os cabarrões Esbagaça todo, moleque doido A minha casa é um cinema Tem erótico, tem comida, tem bebida Arrodo, até as paredes são de ouro Meu carro vermelho é o insoro Tem uma piscina de frente pro mar Falta uma loira, uma morena gostosa Que suba e que desça e rebola E faça sacanagens sem histórias Para o filme começar Oh, me bate, me bate, me lame, me lame Se não chupa gostoso você vai perder o homem Me bate, me bate, me lame Diga que eu sou o mais poderoso do mundo Oh, me bate, me bate, me lame, me lame Vai, delícia Diga que eu sou seu único Que eu irei te levar pras nuvens Você vai descer no sétimo céu sem paraquedas Você vai sentir a luz A minha casa é um cinema Erótico, tem comida, tem bebida Arrodo, até as paredes são de ouro Meu carro vermelho é o insoro Tem uma piscina de frente pro mar Falta uma loira, uma morena gostosa Que suba e que desça e rebola E faça sacanagens sem histórias Para o filme começar Oh, me bate, me bate, me lame, me lame Se não chupa gostoso você vai perder o homem Oh, me bate, me bate, me lame, me lame Se não chupa gostoso você vai perder Se não chupa gostoso você vai perder o homem Esse é o nome! O nome, os camadas!